Bom, então, bom dia a todos aqui do evento. Eu sou a Bárbara, sou mestra em artes pela Unesp, acabei de defender. Atuo com o ensino de arte, sou artista visual, fotógrafa e trabalho na intersecção entre arte, costura e a experiência na educação formal. Então, o que eu venho trazer para vocês aqui, eu não sou filósofa de formação, minha formação é em pedagogia, aqui pela Unicamp, depois eu fui estudar arteterapia e aí me deparei com o ensino de arte e fui investigar as questões relativas à experiência. Na dissertação, eu discuti a ideia de arte como experiência apoiado nos trabalhos da professora Josiari Lampert, da UDESC, na qual, no grupo de pesquisa dela, que se chama Estúdio de Pintura Apotec, são feitas oficinas e cursos de extensão com a comunidade a partir do texto do John Juniart como experiência. Então, é um autor bastante discutido no grupo e na dissertação eu utilizei também. Então, eu vou partir dele, mas a minha discussão aqui é um pouco fazer essa relação da ideia de experiência, mas também a experiência de pesquisa e de caminhar, do processo de caminhar com prática estética, porque isso está muito relacionado também com as experiências. Então, no texto, eu procuro investigar essa experiência como parte da formação de professores, uma experiência que está situada nesse campo alargado, uma experiência que parte de uma ideia não só da pesquisa de um corpo individual, mas um corpo coletivo. E também, se a gente for olhar um pouco na ideia de tempo e memória do Walter Benjamin, a gente vai ressignificar essa experiência, um pouco esse caminho que eu vou fazendo. Então, a minha discussão aqui com vocês é mais da prática do que da teoria, no sentido de que eu vou falar da ideia de experiência, mas eu vou fazer a relação com o exercício de ser professor, de estar com estudantes na escola formal, de ter uma relação muito conduzida pela educação estética, pela estesia, pelos processos de tempo e memória no contexto escolar. Então, é por aí que o trabalho está situado. Tá bom? Então, partindo do arte como experiência, mas entendendo também que eu faço um diálogo também com a fenomenologia, com a filosofia da diferença, a partir do Deleuze e Guattari, eu vou falando um pouco da questão do tempo, da metáfora no Bergson, então eu vou fazendo essas costuras, mas para pensar a ideia na experiência de formação de professores e também com estudantes em idade escolar. Então, o primeiro contato que eu tive com o John Dewey foi em uma das disciplinas, com a professora Eliane Patrícia, da Unesp, de Bauru, e a gente fez um seminário do livro e depois eu fui investigando, assim, partes, né? Porque é um livro bastante denso. E aí eu fui ficando bastante motivada a pensar essa ideia de experiência a partir do que o John Dewey traz, né? Mas também fazendo essa relação com a prática artística do artista criador, né? Porque a gente parte também da ideia de que o professor é um artista em criação, né? A criação não está alocada na ideia do artista por si só, mas o ser professor é uma atividade criativa, né? É um artífice da criação. E, portanto, ele precisa desses elementos que eu vou trazendo aqui que vão dando essa sustentação para uma prática ou para uma praxis criadora, né? Porque a gente está discutindo aqui a relação dessa criação com a atividade também de ser inocente, né? A gente não faz uma separação, mas entende que a ideia de ser professora, de estar num grupo lecionando, né? Aqui eu estou pensando no ensino de arte, que é a minha área, mas poderia ser outra disciplina, outro componente, a gente tem esses elementos que fazem com que essa prática, de alguma forma, ela se estabeleça, tá certo? Então, a gente vai... Eu vou falar ali um pouquinho mais ali do capítulo 1 e capítulo 2, que ele vai problematizar a ideia de experiência, mas também a gente poderia falar outros, né? Mais por conta aqui do tempo, para a gente poder ter uma ideia aqui mais... Para a gente dialogar, né? Então, o que a gente poderia destacar, né? Como pontos essenciais da obra arte como experiência, mas também fazendo, como eu disse, essa relação com a ideia de cartografia, com a ideia de risoma, com a ideia do escapar, vazar em transição, tá? Que aqui eu vou fazendo... Eu vou falando do Jui, mas eu vou trazendo também a filosofia da diferença, tá? Que é os princípios da experiência, né? Que é uma ideia do que... O que faz a experiência ser experiência, né? O que, de fato, o nosso corpo, ele estabelece como uma experiência. Aí a gente vai olhar para essa experiência nos modos como ela se produz, nos modos como essa experiência, ela também vai trazendo elementos para uma ideia de memória, para uma ideia de tempo. E aí eu gosto de pensar, então, nessas duas ideias de memória e tempo, a partir do Walter Benjamin, em alguns escritos, né? Mas no... Ai, me perdi aqui. Vou achar o nome do livro do... Rua de Mão Única, acho que é. Em que ele vai discutir um pouco essa ideia de tempo e de memória, né? Então, o que o Joey vai nos problematizar na ideia de experiência, né? Para ele, a experiência, ela ocorre nela quando ela acontece, né? Então, por exemplo, a gente teve uma prática em ateliê que era a gente chupava o limão, né? Quer dizer, a gente já se... A gente, antes da própria ideia de chupar o limão, a gente já tinha... A gente já criava um ambiente, né? E aí a gente tinha telas, tinha pincéis, a gente tinha que fazer uma criação a partir da experiência de chupar esse limão, por exemplo, né? E no texto da professora Jocely Lamperch, ela descreve essa experiência do limão com estudantes, com professores. Então, foi bem interessante, né? Então, o que que essa experiência, por exemplo, do limão? Vai ocorrer antes da própria experiência, isso que eu falei, uma certa aversão, né? Quer dizer, uma pessoa que não sabe o que é esse limão, para ela, ela não vai fazer algo anterior, quer dizer, não deveria, né? Mas a gente, por conhecer essa experiência, em algum momento essa experiência já nos foi contada, já nos foi rememorada, a gente traz para uma outra experiência alimentada por aquela outra memória, vamos dizer assim, né? E o que é interessante observar é que mesmo alimentada de uma outra memória, essa experiência, ela continua sendo única, no sentido de que ela não está sendo, ela não é uma experiência rememorada apenas, né? Mas a gente pode usar a experiência do limão de diversas maneiras, então, a gente não teria apenas uma, né? E cada pessoa desse grupo vai ter uma relação com o ato, né? De, por exemplo, chipar o limão, por exemplo, né? Então, isso é bem interessante, porque traz esses elementos, né? De como que essa experiência, ela é mediada por essas outras coisas que acontecem anterior a ela e que fazem a experiência ser como ela é. Bárbara, nós perdemos o teu áudio. Voltou? Voltou, voltou. Agora sim. Perfeito. Ah, desculpa. Cortou muito? Será? Não, foi a questão de uns 10 segundos, Bárbara. Ah, legal. Tá, acho que eu devo ter clicado aqui em alguma coisa. Vocês sinalizem para mim o tempo? Só para eu não passar, que eu vou falando aqui, mas eu vou tentar ser mais mais sucinta aqui. Você está com 11 minutos agora, Bárbara. Teria noja ainda para a conclusão. Certo, joia. E aí, o que é interessante, né? Que quando o John Jui vai falar dessa ideia de experiência, quer dizer, em algum momento ele vai trazer o que são os elementos dessa experiência, como ela pode ser problematizada como uma experiência que está fora da narrativa ou fora do seu próprio tempo, mas ela é condição, ela tem elementos que fazem com que ela seja uma experiência na ideia de estesia, de corpo alargado, de campo expandido, né? ele vai discutir um pouco a ideia das obras de arte, em algum momento, e é interessante mostrar isso dentro da ideia de experiência, porque o que ele vai trazer para a gente como obra de arte, né? Quando a gente pensa na obra de arte, o significado da ideia de obra de arte, a partir dos museus, a partir dos... O que a gente entende, né? Esse imaginário que existe, ele vai falar o que é, afinal, essa obra de arte, o que é considerado arte, né? Aí ele vai dizer uma obra que tem o seu valor artístico, histórico, social, está nas galerias, ele é um objeto cultuado, né? Mas, aí o Joey vai dizer, a experiência como obra de arte reside no próprio valor dela, seja no momento em que o artista está diante da sua obra, ou mesmo uma pessoa anônima que vive a sua vida modestamente, produzindo memórias e afetações, né? Dessa forma, incide as questões anunciadas pelo autor sobre o que é o belo e o útil, né? Que ele vai, em algum momento, tratar disso, na qual há uma oposição nítida que remonta à própria história do desenvolvimento industrial, né? Na questão da ênfase do consumismo em detrimento de outros trabalhos, de outras experiências. E aí ele vai trazer, eu vou ler aqui uma citação interessante, é a partir disso que eu estou trazendo aqui. Só são obras de arte porque o artista anônimo viveu e teve experiências muito plenas durante o processo de produção. Um pescador pode comer o seu pescado sem, por isso, perder a satisfação estética que vivenciou ao lançar o anzol e pescar. É esse grau de completude do viver na experiência de fazer e perceber que estabelece a diferença entre o que é o belo ou o estético, ou o que é a arte e o que não é. Então, nesse trecho, é bastante interessante a gente pensar nessa ideia que a gente olha, né? A obra de arte, o seu produto final, mas qual que é a relação que nós fazemos dessa experiência da obra de arte, né? Então, eu lembro muito quando estava tendo a exposição da Tarsila Popular no MASP, e era uma terça-feira, que é um dia gratuito, né? Que o museu tem parceria com uma empresa lá, então é um dia gratuito, e era a última semana da exposição, né? Muito bem. Eu sei que eu fiquei pelo menos umas quatro horas para poder entrar, e as pessoas enlouquecidas, enlouquecidas para chegar na obra, né? No Pesão, no Abapuru, né? Quer dizer, uma comoção, pessoas que nem sabiam o que era, mas olhavam aquela tela porque tinha um engajamento, tinha uma comoção, etc., etc., né? Isso que eu lembro, me recordo com bastante, como se fosse presente hoje, né? Isso já tem uns quatro, cinco anos, essa exposição, as pessoas, elas muitas vezes não têm essa informação que a gente tem, talvez, né? De quem foi Tarsila, da importância da obra, do modernismo, etc., e tal. Mas ela é levada por uma experiência anterior, que é o que as pessoas dizem daquilo, né? O que aquilo vai falar para mim, o que isso vai impactar de alguma forma, né? E a própria experiência de estar diante do quadro, ela acaba ficando reduzida a você ficar tirando fotos ali para você não perder a fila, porque a fila era imensa, né? Você não consegue apreciar, porque você tem que tirar foto e sair para outra pessoa chegar e aquela coisa, né? Você é elevado pela multidão, assim, literalmente, né? Então, quer dizer, qual que é o sentimento dessa experiência, por exemplo? Eu estou diante de uma obra que tem toda a sua história, sua importância, etc., e tal. Eu não consigo ter uma experiência plena porque existe um contexto, né? De comoção, que faz com que aquilo não possa ser plenamente vivido, como o Dewey coloca aqui, né? Da mesma forma como ele cita a ideia do pescador, que também é interessante, né? Quer dizer, o pescador, ele não é conhecido, ele não tem a sua popularidade, mas ele não deixa de viver a sua experiência, né? Então, é interessante mostrar isso para estudantes e para professores quando a gente vai investigar, por exemplo, processos de criação, né? E nos processos de criação, para mim, como professora de arte, eu quero acompanhar esse processo, eu quero olhar para os rabiscos, para os rascunhos, é isso mais importante até do que o próprio trabalho que vai ser apresentado, que vai ser entregue, ou que vai ser exposto, né? Porque justamente quando a gente olha para o que o Dewey está tratando, a gente vai trazer como elementos da cena a própria condição desse tempo da experiência, né? Que não é o tempo de relembrar a experiência, como a gente pode ver, por exemplo, no Walter Benjamin, ou se a gente for no H-Man, no Dude H-Man, a gente vai olhar lá a ideia das imagens, o que está diante das imagens. Então, assim, é uma relação bastante interessante nesse sentido de pensar nesse processo, né? E aí a gente vai falar da duração dessa experiência, da afetação dessa experiência, o que problematiza isso num tempo, num mundo super imediatista, onde as coisas têm que ser para ontem, onde os processos desse tempo travessia, né? Desse tempo cronológico não nos deixa olhar para esse tempo travessia, de olhar para as coisas com um tempo maior. Então, assim, de fato, esse livro, né? Cada vez que eu volto para esses capítulos, principalmente os dois iniciais, eu fico pensando o quanto isso é difícil, o quanto isso é desafiador fazer na escola, onde o tempo não é esse tempo da experiência, né? Então, para concluir, já trazendo aqui umas últimas questões, o que o Joey vai trazer nesses elementos da experiência como eu tratei aqui? Ele vai dizer que a experiência, então, ele ocorre continuamente, porque a interação do ser vivo com as condições ambientais está envolvida, então, no próprio processo do viver. Nas situações de resistência e de conflitos, os aspectos e elementos do eu e do mundo implicados nessa interação modificam a experiência com emoções, ideias, de modo a que emerge a intenção consciente. Então, a gente toma aqui a ideia do John Joon para pensar no ensino de arte, a gente empresta aqui as ideias dele, que, na verdade, ele está falando da experiência, da arte como experiência, mas não no ensino de arte, ele está pensando a ideia, as relações estéticas e estésicas da experiência, e aí, o que é interessante para concluir, é pensar um pouco essas materialidades da experiência que é interessante fazer e problematizar com os estudantes, e também com professores. Eu falo dos dois porque eu sou professora de arte e também coordenadora de escola, e o desafio maior é a gente pensar que o que a gente problematiza num grupo de professores vai no que eles vão, de alguma forma, desdobrar isso em sala de aula, né? Então, eu, como orientadora, como coordenadora, eu preciso problematizar, eu preciso mobilizar a eles pensarem no que é essa experiência de ser professora ou como eu me preparo para a experiência de estar como professor, né? Então, a gente vai criando formas de registro, a gente vai criando materiais para falar dessa experiência que daí a gente vai olhar no campo da memória ou do tempo ou da narrativa ou da própria materialidade, né? Que a experiência para o Jui, ela ocorre no momento presente, né? E a partir do momento que ela termina, ela passa a ser memória, ela passa a ser história, enfim, né? A gente poderia configurar de diferentes formas aqui, mas quando a gente leva isso para o campo de atuação, a gente olha o quanto que os professores e os estudantes, eles precisam pensar nas suas experiências, eles precisam entender que experiências são essas e criar estratégias para documentar essas experiências, né? Porque a gente está diante de um mundo onde as coisas estão todas aqui no equipamento, as pessoas perdem a caligrafia, elas perdem a coisa de anotar, quer dizer, o que a gente precisa é recuperar esses modos de registro e falar dessas experiências e problematizar um pouco sobre isso, né? E aí eu vou usando a cartografia, eu vou usando a ortografia, eu vou, de alguma forma, atravessando essas outras conversas da filosofia da diferença para pensar a questão que é a centralidade da escola, né? Quer dizer, o que a gente está fazendo com o nosso tempo, o que a gente está fazendo que a gente não consegue narrar, que a gente sente que a coisa está saindo da nossa mão, né? De alguma forma. Então, é um pouco isso, né? É um relato bastante do caminhar, né? Da pesquisa, eu atuo também na linha de poéticas visuais e, então, eu acho que é um pouco o que eu tenho a contribuir no sentido de pensar essa ideia de experiência e olhar para os nossos fazeres, né? Para aquilo que a gente está fazendo na escola ou em outros espaços, levando essas coisas para pensar de outras maneiras, enfim, acho que é um pouco isso. Obrigada. Perfeito, Bárbara. Muito obrigado pela tua exposição. Nós abrimos para questões, não sei se o público presencial tem alguma questão, o público online também, fique à vontade. Bárbara, como bem leigo, né? Eu não entendo absolutamente nada de arte. Eu gostaria de questionar, né? E também não conheço o teu filósofo de base, tá? O que eu realmente não tenho leitura sobre ele. Mas eu lhe pergunto, quando tu citas ali as obras da Tarsila, bom, aí nós temos o Marmoeiro, que é uma outra obra muito famosa, os Operários. Então, todas elas são obras que, quando a gente tem esse contato, pelo menos na educação básica, a gente tem esse contato com uma espécie de crítica, uma espécie de crítica social, relatando a vida de um determinado momento, né? E aí a pergunta que eu faço é, esse processo de experiencialização que você menciona é no desenvolvimento da obra, né? Você menciona ali que cada traço é importante para o analisar, né? Então, esse processo de experimentalização ali, anterior à obra, ela reflete, evidentemente, na obra final, mas esse impacto social que a obra gera, ele pode ser tomado também como um processo de experiencialização, por quê? Talvez o impacto que essa obra cause, muitas vezes, ela não é o esperado propriamente pelo artista, né? Como é que, não sei se eu consigo me fazer entender, né? Mas como é que a gente consegue acomodar esses dois tempos da experiencialização? Bom, obrigada pela questão, pela pergunta. Assim, a gente tem alguns trabalhos, principalmente da área de poéticas visuais, em que, em algum momento, vão se investigar esses rabiscos, né? Ou esses esboços, né? Não sei se exatamente é essa questão, né? De como que, por exemplo, você citou uma moeira, a gente poderia falar de outras obras da Tarsila, né? Que eu usei aqui de exemplo, porque eu vivi a experiência, né? De estar no MASP na última semana da exposição, mas, assim, de qualquer forma, existe essa questão do imaginário das pessoas, né? Nossa, né? Às vezes, a pessoa nem, nem se tocou o que que é, mas ela é levada, ela é conduzida de alguma forma. Existe uma narrativa, existe uma reverberação que leve para esse lugar, né? Mas, como eu falei no início, da questão dos esboços, quer dizer, no meu entendimento, eu penso que a experiência de estar diante da obra, né? Então, tudo bem, eu estou ali diante da obra, eu contemplo aquela obra, e aquilo vai me reverberar de alguma maneira, né? Quando eu olho para os processos de criação dessa artista, né? Como você está tratando aí, esse outro tempo da experiência, na minha leitura, eu acho que ela vai, ela vai mudar, sim, a maneira como essa experiência, ela é modulada, né? Porque eu conheço um pouco esse caminho, né? Então, eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu tive acesso a vários esboços, rascunhos, que foi, sabe quando são coleções de pessoas que vão, uma compra, uma coisa, vai comprando, vai dividindo, assim, e você acha uma coisa aqui, uma coisa ali, e são os originais, né? Na verdade, não são reproduções, e eu estive diante de um esboço de 1925, da Terceira, uma original esboço, né? E eu falei, mas como que esse esboço está aqui, né? Isso aqui tem que estar, isso aqui vale milhões, sei lá, nem lembro o que eu falei na hora. Mas, assim, e eu fiquei tão impactada de ver aquilo, porque eu falei, nossa, mas olha esse traço, quer dizer, é um traço que tem quase 100 anos, ou mais de 100 anos, ou vai fazer 100 anos, enfim. Então, o que você traz é bastante interessante, é um desafio, inclusive, para a gente pensar isso na própria pesquisa, né? Porque a gente tende a olhar esse produto, né? Essa coisa pronta, mas o que é anterior à própria experiência, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade, né? Então, eu me apoio muito nos trabalhos, por exemplo, da professora Cecília Sales, da PUC São Paulo, onde ela vai ter, ela tem duas obras, que é Redes de Criação e Gestos Inacabados, onde ela vai, ela vai investigar esboços de vários pintores, então, notas de recibo, guardanapos usados, e ela vai coletando esses fragmentos, essas coisas, e vai mostrando como que esses gestos inacabados, eles refletem também na própria obra, né? Então, é um pouco por aí que eu gosto de pensar e é uma pesquisa muito instigante, né? Porque você vai encontrando coisas e vai colando, recortando e vendo como que isso encaixa, né? Numa pergunta, numa teoria, enfim, acho que é um pouco por aí. Perfeito, perfeito, Bárbara, muito obrigado. Nós temos ainda uma questão do público online, acredito que é da Luciane, você tem a palavra, Luciane. Bárbara, a Luciane, então, ela escreve ali, cito ela, né? Eu só fiquei curiosa sobre quais autores da tradição fenomenológica a Bárbara utiliza no trabalho. Então, no trabalho de hoje, eu trabalhei só com arte como experiência os capítulos 1 e 2. que não deu tempo de trazer os conceitos, porque é um livro que eu tenho que ficar cheio de coloridinho, você tem que ir e voltar e voltar, mas na apresentação de hoje, eu só usei o John Dewey, tá? Eu, na apresentação oral aqui, eu acabo trazendo outras referências, mas aqui no texto foi só o Dewey. E na pesquisa que eu desenvolvi no mestrado, no mestrado profissional ao ensino de artes, eu trago o Dewey para entender a ideia de experiência, e aí eu vou pensar, acho que eu falei fenomenologia, mas eu não sei se para vocês está no mesmo campo, tá? Aí é uma pergunta mesmo. Eu uso mais os filósofos da diferença, como eu falei, John Dewey, o, desculpa, o Deleuze Guattari, o Gilles Deleuze e Félix Guattari, aí eu vou usar, por exemplo, o Delení, Fernando Delení, que ele vai trazer algumas coisas interessantes com cartografia de bebês também, que é bem legal, e aí eu vou olhar para esses autores, só que, por exemplo, no Deleuze, eu preciso recuperar um pouco o Berkson lá no Metáfora, porque tem algumas coisas que ele dialoga e então eu fico perdida, preciso voltar. Então, eu, assim, são esses autores, assim, que eu utilizo mais, que eu tenho um pouco mais de domínio. Talvez a fenomenologia não se aplica a eles, talvez, aí é uma pergunta mesmo. E a outra questão? Como você faz a articulação com o uso pragmatista que o Dewey faz do conceito de experiência? Então, eu procuro olhar, porque, assim, o Dewey tem outras obras também, né? Então, claro que quando eu trago ele, eu converso também com essas outras obras, de alguma maneira, né? Não vou só me ater à obra em si. Mas, deixa eu ver aqui, deixa eu só olhar aqui, como que, qual é a articulação, né? Do conceito de pragmatismo. Eu acho que, assim, de alguma forma, essa ideia mais conservadora, ou mais, vamos dizer assim, mais fechada, talvez, da teoria dele, se a gente fosse assim, bem grosseramente falando, eu acho que, de alguma forma, ele é um autor que vai destrinchar essa ideia de experiência para levar para nós olharmos isso a partir, então, de uma ideia que é inicial, né? De como que eu me estabeleço com esse momento, mas ele acaba se fechando um pouco, de alguma maneira, né? E aí a gente precisa, por exemplo, no Walter Benjamin, eu preciso retomar, porque ele vai falar, por exemplo, de um tempo da experiência onde ele vai tratar da guerra, onde ele vai tratar de outras coisas, né? Mas ele vai dizer que existe um tempo e uma memória da experiência que ela é articulada a ideia de estar na experiência, né? Ou de estar na condição da experiência. Então, eu acho que ele tem, sim, o D.O.E. ele tem algumas questões que são um pouco mais fechadas, né? Mas aí eu acho que o trabalho nosso da pesquisa, né? E como eu trabalho em escola, é o trabalho da reinvenção, né? Então, eu preciso olhar para o texto dele e achar as brechas para poder deixar com que essa teoria da experiência, né? O que ele está tratando fique de um modo acessível ou que a gente consiga articular aos objetivos, às coisas que a gente está querendo tratar, né? Então, eu concordo com você, sim, que ele tem essa ideia pragmatista e aí a gente precisa achar formas de operar com isso. Tá bom? Perfeito. Então, Bárbara, a gente agradece a tua participação, agradecemos também a participação dos demais expositores da manhã, né? E a participação de todos os ouvintes também. Nós retornamos agora às 14 horas, na parte da tarde, com mais comunicações e à noite nós temos, então, a segunda conferência do evento pela professora Tatiana Vargas Maik. Agradeço a participação de todos. Obrigado. 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 Obrigado.